Rádio Toca Fitas Bosch Miami 4, sendo apresentado aqui nessa demonstração junto a outro grande sucesso no Brasil dos anos 80, um amplificador e equalizador tojo. Uma dupla assim costumava ser muito vista nos carros que possuíam os melhores e mais populares acessórios de época. Finalizando a instalação e atualização com a instalação de Bluetooth e entrada USB para leitura de arquivos de música no pendrive. Alguns itens para esta possível volta ao funcionamento e também a uma melhor aparência e apresentação foram adquiridos na internet, novos ou usados. Já outras peças de acabamento, esses adornos não laterais, imitando alças, que eram comum em equipamentos de potência residenciais na época, por não achar disponível a venda nas buscas realizadas, foi necessária a confecção artesanal dos mesmos. Os agudos e aqui o dos graves. Aqui é a chave Laudness. O que dá um grande reforço, os graves, médios e agudos. Ele ainda tem o AM. A chave Laudness. O que dá um grande reforço? Lá de conta também, com mais um recurso aqui, de 49 metros e 25 metros. Agora o que dá um grande reforço? 25, 49, 25, Mad Waves, novamente a FM. Não é possível pegar nenhuma emissora no momento naquelas faixas, porque eu não tenho antena apropriada. Estou com uma chave de fenda aqui no local de antena FM, pegando só local. E no caso aqui, uma transmissão de FM feitas com música sem copyright do YouTube. As funções que foram introduzidas ao aparelho. Leitor de pendrive. Aqui está o cabo USB, que está ligado na traseira do aparelho. Vou acionar na chave local a entrada USB. Esse é o pendrive tocando na entrada USB. Se eu desconectar aqui, ele para e dá o sinal de desconexão da placa. Novamente conectados. Para controlar as músicas que estão tocando e sendo reproduzidas dos arquivos de MP3 de dentro do pendrive. Existe um aplicativo do fabricante da placa que foi introduzido no aparelho. O nome desse aplicativo é CineLick. Ele está operando aqui no smartphone. Esse é o aplicativo. Na barra embaixo do aplicativo. Seta do lado direito. Adianta músicas. Seta do lado esquerdo. Atrasa as músicas. Meia pausa. Tocou no meio novamente. Volto a tocar. Ainda deve aumentar e baixar o volume do smartphone. Tocou no meio veículos do aparelho. 한 agora eu tô controlando o Bluetooth um arquivo de música de dentro do smartphone sendo reproduzido via Bluetooth por rádio mas pode ser controlado também no aplicativo de música do smartphone ou no YouTube ou qualquer outro aplicativo que eu vou dar aqui dentro né alternando o USB E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Início do processo de restauração. Já fiz algumas coisas aqui. Já fiz a troca da fiação traseira. Botei um pouquinho maior. Mesmo de fábrica não vinha desse tamanho. Vou botar um porta fusível e um conector padrão ISO aqui na traseira. Os fios originais estavam desse tamanho. A quantidade de fio é essa mesmo. Um positivo, um terra, positivo do outro canal, positivo do outro canal. Já é o suficiente para fazer a instalação. Mas, hoje em dia, aqui já tem um positivo negativo. Já tem um positivo para remoto. Só liga quando a chave estiver ligada. Só tem energia aqui quando a chave é acionada. É fácil fazendo esse modelo porque o interruptor da chave é uma chave comum. Liga-desliga. Então, esse potenciômetro duplo com uma chave liga-desliga no final aqui é um tipo clássico antigo, usado em televisores, em rádios volvulados até. E é bem mais simples de fazer esse tipo de ligação de chave elétrica. Até passa bastante amperagem aqui. E aqui está um terra e um positivo para cada canal. Também comparado com os rádios modernos, tem bem menos fios. Então, esse aqui dá para fazer mais simples. Ainda vou iniciar a troca da correia, troca de rolo pressor. Um conserto no sensor de rotação embaixo, nesse eixo aqui, que é um defeito clássico desse modelo. O sensor não manda informação que o rolinho está virando. E o aparelho é jeta. Vou fazer a instalação da placa bluetooth, provavelmente nesse espaço, pequeno espaço que ficou livre aqui, se couberto. Entre outros reparos, como a falta da tampa, falta dos botões que eu já comprei da internet. Alguns botões tinha, mas está em estado muito gasto. E a iluminação. Por não, para todas as originais, seis voltos, um em cada lado. Dando aquele brilho característico. A maioria das pessoas tem colocado LED, mas não fica com a mesma iluminação que o original. O LED é mais direcional e outra tonalidade de cor. E é assim que vai continuar o projeto de restauração. As lâmpadas já foram substituídas. Duas lâmpadas de seis volts. Dando um total de doze, conforme era originalmente. E da tonalidade característica desse tipo de aparelho. Fiz a encomenda do sensor que vai embaixo do rolinho que puxa a fita. Eu fiz a compra via internet, não chegou ainda. Mas como pode ver, ele está reproduzindo o som da fita. A peça, o sensor, não está funcionando corretamente. Mas quando eu adquiri esse aparelho, eu notei... Eu notei que no local onde vai ligado o sensor, tem o primeiro pino que é alimentação. O segundo pino, terra. E o terceiro pino tem o resistor soldado do pino. O primeiro pino é uma alimentação de nove volts que tem aqui. Quando esse sensor recebe a alimentação do primeiro pino, ele manda no segundo pino um sinal pulsante. Mas alguém calculou que colocando o resistor e aumentando a tensão depois aqui... Que provavelmente o sensor danificado não dá a tensão correta. Ele conseguiu ludibriar o sistema aqui, enganar o sistema. E ficou com um funcionamento irregular, mas está funcionando. Às vezes ele troca de lado sozinho. Já fiz a troca das duas correias do aparelho. Estava as duas correias folgadas. Fiz uma limpeza, porque estava o cabeçote... Depois de muito tempo de uso, tinha sujeira encrustada e um pouco... De corrosão, por causa do atrito da fita. Mas depois do polimento, o cabeçote ficou muito bom. Agora, substituí um rolo-pressor aqui. Fiz diversos reparos na parte mecânica, mas quando trocar o sensor da polia... Que até dá para ver ele daqui, olha. A polia é essa peça preta ali, é ela que está pintada embaixo os tracinhos prateados, que formam os pulsos. E ali está a peça que emite e recebe os pulsos. E aparentemente trabalha de uma forma irregular, mas trabalha. O sistema de cancelamento de ruídos do UBAI aqui, o sistema para a fita de metal. Estão atuando perfeitamente. Porque a fita está bem amassada. É uma fita de teste, passa por tudo quanto é tipo de aparelho. E de vez em quando, pega um aparelho com problema de pressão do rolo-pressor com o eixo e dá uma mastigada. Também não é uma fita boa, ela também deposita camada de sujeira em cima do cabeçote. De vez em quando, tem que estar limpando. A fita de teste é assim mesmo, né? Mas enquanto ele não estiver perfeito, eu não vou colocar uma fita TDK de alta qualidade aqui. O rádio. Então assim, de vez em quando, quando sobra tempo entre um serviço e outro da oficina, que eu trabalho aqui com o serviço de instalação de som automotivo. E quando não é um serviço de um cliente, eu mexo nos meus aparelhos, que no caso esse aqui é meu. Não é de cliente nenhum, por isso eu não dedico um tempo especial para ele, para ir do começo até o fim. Eu vou fazendo aos poucos. E vamos continuar o procedimento aqui de recuperação e atualização do Miami. Eu fiz num bloco só, coloquei a placa Bluetooth, conversor DC-DC, que isola a placa da alimentação, eliminando o ruído. E já liguei direto na entrada do conversor o circuito integrado e regulador de tensão 7805. Está ligado aqui no 12V. 12V. 0,06A. Isso aqui tem capacidade para 1A. Ele nem esquenta. Trabalha frio. Não precisa do dissipador. Pode ficar por horas assim que fica gelado. Então, esse é o bloquinho que eu vou colocar nesse espaço aqui, que originalmente seria outra placa de amplificador, quando esse modelo sai com 50W. Como esse tem 25W, ele tem uma placa só de amplificador embaixo, não tem essa outra placa de cima. Sobra esse espaço. Cabe aqui a placa Bluetooth. Porém, como fica um espaço bem limitado, bem apertado, para evitar de dar um curto em qualquer ponto metálico aqui, ou um contato desnecessário, poderia causar algum ruído. Por coincidência, eu tenho um termo retrátil gigante, que dá para colocar a placa inteira dentro, isolar essa placa do resto da eletrônica do rádio. A aplicação já está passada. Essa não é só uma placa Bluetooth, é uma placa Bluetooth e também uma placa com entrada USB através desse cabo UDP. vai ter leitura de pendrive, áudio USB do pendrive e o Bluetooth. uma interrupção aqui na sequência de instalação para demonstrar como está sendo instalada a placa Bluetooth e também leitor USB. A placa aqui já está encapsulada, já tem entrada USB, já está dentro do termo retrátil. Lá dentro dá para ver que o LED azul já está piscando. LED de conexão, guardando a conexão. positivo e negativo dela já está ligado depois do interruptor da chave. Aqui atrás da chave tem um interruptor que liga e desliga e aciona o rádio e já aplaca o Bluetooth. A voltagem entra, é regulada, é filtrada e dela saem os dois cabos que são os fios dos dois canais esquerdo e direito. É utilizada a chave local e distante do aparelho que é uma chave que tem dois polos em duas direções. De um lado fica posicionada a placa Bluetooth do outro lado fica posicionada a placa do rádio e no meio fica o pré-amplificador e na sequência o amplificador de áudio. Então o sinal vem da placa Bluetooth já está de um lado aqui e vão sair dois fios o centro da chave e o lado para o rádio. Eu tenho que ligar um par de fios desses no sinal que vem do receptor de rádio e o outro no que vai para o pré-amplificador do aparelho. Eu já descobri aqui quais são os fios é esse verde e esse azul. Pode ver que eu estou botando a mão no fio e tem amplificação aqui e está ficando o ruído da falta de sinal. Eles eram conectados neste ponto. Eu tenho aqui uma caixinha que é um seguidor de sinais do amplificador e eu boto no ponto aqui onde é ligado o fio verde e esse é o sinal que está vindo do rádio. Um canal ou outro canal. Aqui no meio não é nada. Nada importante no momento, né? Para o funcionamento do rádio é mas para nós aqui não interessa. Então, desliguei os dois pontos que vêm do rádio e o amplificador ficou neutro, sem som. Se eu pegar aqui e ligar ali vai sair o som do amplificador nas caixas. Então é só quando fazer a conexão. Como seria isso aqui? Vamos ver a grama em blocos para poder fazer uma demonstração um pouco mais detalhada então temos aqui o diagrama em blocos o circuito de sintonia pega o sinal de antena aqui está um botão de sintonia do rádio uma demonstração simples se sintoniza o rádio o sinal vai para a frequência intermediária que é detectado entra para o decodificador estéreo e sai o canal esquerdo e o canal direito que vão para a chave local distante que era a chave local distante mas ela foi desabilitada foi deixada em aberto o circuito porque quando o circuito está fechado ela baixava o sinal de recepção do rádio para evitar interferências em lugares que tivesse sinal muito forte de rádio como é muito pouco usada não conheço ninguém que usa essa chave local distante talvez alguém que mora em São Paulo numa avenida daquela que tem muitas rádios FM precisa acionar a chave local para dar uma queda de sensibilidade no rádio e ele não afogar o circuito CAG controle automático de ganho poder trabalhar direito e sintonizar uma rádio mas como não vai ser o caso na maioria das vezes então essa chave local distante foi desabilitada para dar a entrada para a função que vai ser por um lado ligar a placa recebitora Bluetooth por outro lado ligar o rádio através do decofrador estéreo canal esquerdo e direito para cá canal e direito para lá esquerdo e direito para lá esquerdo e direito para cá e aqui o esquerdo e direito que é jogado para um lado ou jogado para o outro através da chave que tem o amplificador amplificando qualquer um dos sinais que entram e vai para o amplificador e vai para os alto-falantes na saída eu botei quatro aqui mas nesse modelo ele tem apenas 25 watts ele tem apenas dois canais um modelo outro modelo de Bosch até mesmo Miami mais sofisticado ele teria quatro canais dois canais dianteiros dois canais traseiros então esse é um diagrama em bloco simplificado do que está sendo feito aqui e de como vai funcionar a recepção Bluetooth e a leitura de arquivos MP3 através da placa que vai ser colocada nesse espaço aqui realizando este serviço para o usuário quando eu ligo o equipamento e a tecla local já está acionada na posição Bluetooth ele já faz o tom e acionamento da placa e coloca no alto-falante a pessoa já sabe que a placa está pronta para receber o emparelhamento do Bluetooth vamos no telefone Bluetooth ele achou o dispositivo esse é o acesso para o app que já está instalado nesse telefone e esse é o acesso a placa Bluetooth feito o acesso eu já posto direto em qualquer aplicativo que tenha música faço reproduzir um arquivo de áudio do MP3 gravado internamente no cartão SD do telefone o volume do telefone influi o aplicativo o aplicativo CineLink necessita que o telefone esteja conectado na rede na internet e esteja com a localização ligada senão ele dá erro ao iniciar o aplicativo para controle das músicas também do pendrive música para frente música para trás avanço e retrocesso aqui tem equalizações também rock pop classic jazz as formas de tocar a música continua repetindo randônico e controlando também a reprodução Bluetooth e 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL